É o GM no beat, emplacado mais um Era sempre chinelo, era sempre arroz e queijão Era só bicicleta, tipo tampo, era só metrô e busão Não tinha muito e do povo, soube dividir com seus irmãos Independente de tudo, nunca reclamou Esse é moleque bom, tipo um bom samaritano Tenho um bom coração, peço que Deus ilumine e me dê proteção Força de vontade, humildade e muita disposição Então não se esqueça, todo dia, dia, dia agradecer Fiz essa letra, pra incentivar e motivar você Você que tá pensando em desistir, que tá pensando em largar tudo Põe Deus no seu caminho e seja forte, tenha fé e vai pra cima do mundo Fique longe de toda falsidade, os que falam que é amigo seu Vamos que vamos, baixar no trampo meu mano Eu só quero viver feliz Eu só quero viver legal Já vai a nossa em camisa E a favela é o meu quintal Eu só quero viver feliz Eu só quero viver legal Já não risada com a família Mesmo se é ter um real Eu só quero viver feliz Eu só quero viver legal Já vai a nossa em camisa E a favela é o meu quintal Eu só quero viver feliz Eu só quero viver legal Dando risada com a família Mesmo se é ter um real Mesmo se é ter um real Mesmo se é ter um real Você calma e estando na xinga Mandando a rima pelas ruas da favela Será que um dia eu mudo de vida Mandando a rima no palco ou fazendo moeda E se eu conseguir eu vou adquirir Uma goma pra minha véia No sapato, passo a passo Sem andar um passo maior que a perna Eu quero mais amor sem guardar rancor E o salado que tá testando a minha fé Fico perguntando quem é Lembra do menor Se você ignorou, desprezou E pro meu som você não deu bola Muita fé no Senhor vai chegar a minha hora Eu só peço que Deus escute minha voz E aí passa os meus E seja nóis por nós Abençoe a família As crianças da rua Só rajadão de pé Eu só quero viver feliz Eu só quero viver legal De Havaiana sem camisa E a favela é o meu que tal Eu só quero viver feliz Eu só quero viver legal Dando risada com a família Mesmo se é ter um real Mesmo se é ter um real Mesmo se é ter um real Tchau